Oi, gente, tudo bom? Como é que eu fiz? Bom, faz muito tempo que eu não faço vlog, não sei nem como é que faz isso mais, vlog de viagem. Eu ia fazendo a minha GoPro, mas a bateria riu, não quer funcionar mais. Então, vamos voltar aos tempos antigos e fazer no celular mesmo. Eu tô de óculos porque eu não usei, não tô com maquiagem nenhuma hoje. Tô só a derrota. Mas enfim, tudo bem, né? A gente supera isso. Mas tamo aqui, vamos comer um McDonald's porque daqui a pouco a gente tem que embarcar. A gente queria comer uma coisa diferente, mas a gente tem que embarcar, então faz parte da vida. O aeroporto tá vazio. Nunca vi aeroporto vazio assim, misericórdia. Adorei. Mas também esse aeroporto é bem pequeno, né? De Hartford, então... Tá pedindo ketchup. Enfim, em 15 minutos a gente vai embarcar. Ui, tudo bem? Com vocês? Estamos aqui no avião, todo mundo com máscara e tudo mais, não é mesmo? Eu vou ficar fazendo isso. E as a friendly reminder, masks are to be worn at all times during a flight. It is a mandatory... E aí, vamos lá. Acabamos de pousar e agora estamos esperando para sair do avião, que é a pior parte. Estou querendo mejar, não aguento mais ficar de máscara, quero respirar, mas temos que esperar, porque demora 30 anos para abrir as portas, então a gente que lute. A gente que lute. Estamos esperando para pegar o shuttle, até onde a gente aluga o carro, pega o carro, né? Que gostoso, não está frio. Está muito mais. Estamos aqui. Onde? Esperando. O que? O carro. Estamos esperando para pegar o carro. Mas tem uma fila enorme, então... Ai, quase caí. Gente, não fez a hora de tirar minha máscara nessa cama, meu Deus do céu. Tem com os modernos agora, né? Chegamos no hotel. E assim, melhor do que eu imaginava, para ser bem sincera, vou mostrar para vocês esse lugar incrível. Espera aí, deixa eu ver a câmera. Aqui é a porta de entrada, né? Então, quando entra, a gente tem essa visão, não dá para ver nada. E aí eu já falei, uai, não estou vendo o que é isso aqui, uma casa inteira, mas enfim, né? Aí a gente anda aqui no corredor. E... Um espelhão. Essa blusa, tudo subindo. Mas enfim... Ai, aqui tem essa mesa, essa TV. Essa cama enorme, o Sester. Olha o baile. Muito legal. Aí aqui tem um banheiro. Wow, this is fancy. Olha o chuveiro. There's no more light here, Jesus Christ. There has to be. Anyways, então, tem esse chuveiro aqui. Are you serious? Oh, this one's broken. Oh, there it goes. Wow. Wow, okay, come on. I'm very... Wow. No, this one is okay. This one is for YouTube, it's okay. People know, people know, it's okay. Isso aqui eu não consigo abrir, não vou tentar não, porque eu não vou quebrar minha unha. E a melhor parte, eu não sei nem o que é a melhor parte nesse lugar, mas... Isso aqui, olha que incrível. Aí, beleza, né? Achei que era uma varandinha só, mas aí a gente tem poltrona aqui. E ainda vem aqui do outro lado. Então, a gente tem toda visão, assim, de tudo. Essa avenida enorme, que nunca termina. E lá é o mar, eu acho. Se eu não me engano. Enfim, né? Tirei minha blusa de frio. E tô com frio, porque eu não tô acostumada com esses negócios, não. Tô com frio, eu quero meu casaco. Mas enfim, tá me irritando aquela blusa. Então, é isso. A gente chegou. Não sei o que a gente vai fazer agora, a gente vai ter que comer alguma coisa. A gente vai ter que comer alguma coisa. Tô apaixonada naquele espelho, eu quero tirar foto lá. E é isso. Esse é o mar, esse aqui. Enfim, vamos ver o que a gente vai fazer, que eu ainda não sei. Nossa, que difícil. Eu fico olhando pra mim mesma. Olha que lindo esse. Uau. Melhor do que os do supermercado. Muito bom. Então, por hoje é isso, gente. Agora a gente vai dormir, são duas horas da manhã. E amanhã a gente vai pra Miami, eu acho. Vamos ver, né? O que a gente vai fazer da vida. E é isso. Boa noite. Bom dia. Aqui estamos. Hoje é sábado. E a gente vai pra Miami, eu acho. Eita, que esse vestido não me deixa botar o braço pro alto, tá? Tô grinhada já. Vou fazer minha maquiagem, pra gente poder sair. E... E... Vamos ver, né? Acho que a gente vai pra Miami. Mas tá frio hoje. Se não, semana vai tá frio. Então nem sei se a gente vai dar tarde, né? Mas eu vou, pelo menos, botar o meu piquinho pra tirar uma foto na praia e falar que eu fui na praia de Miami. Mas não sei se vamos realmente ficar na praia aqui, né? Tá frio. Tá um vento. Tá. Acho que depois eu abro um sol, vai ficar melhor. Mas tudo bem. Tô passando aqui a minha cofinha, né? Pros meus olheiros. Olheirona de Au Pair. Que agora eu sou ex-Au Pair, né? No caso. Mas as olheiras permanecem. Porque... Marcas da vida, não é mesmo? E eu enfiei esse negócio no meu olho. Ah, que merda! Coloquei vocês aí embaixo porque eu não tenho onde colocar. Mas queria dizer que agora é que se inicia o verdadeiro desafio para esta pequena aprendiz de unha grande. Que é colocar os meus cílios. E eu não sei se vai dar boa. A cova já tá secando e eu tô com medo. Fala, meu pai. Fala, meu pai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Peraí, eu vou colocar já. Consegui colocar os cílios. Depois de muita esforça. Mas ele não colou muito bem. Tá meio descolado ali. Mas tudo bem. Eu tô levando as coisas. Então... Just in case. Já está se arrumando. E é isso. Vou tomar um café primeiro, né? Com o beijinho. E eu tô assim. É, tá meio frio, né? Como eu disse, então... Um pouco chateada, um pouco chateada. Mas tudo bem. Estamos tentando achar um lugar para tomar um açaí. Que a gente viu na internet. Mas tá difícil de encontrar onde é que para. Onde é que entra. Isso é muito confuso. Isso é um pouco. E o carro veio sem esse negócio aqui. Que a gente alugou. Go! Vamos tomar café agora A gente vai comprar pão de queijo ali E açaí ali É, pão de açaí Tamo comendo pão de queijo Pastel assado Hum, comprei dadinho Não dá, gente Eu não consigo na Lodge Brasileira e não comprar doce Pelo amor de Deus Compramos açaí Are you excited? Sim Gente, aquele açaí foi uma decepção Porque não era açaí puro Era aqueles açaí que o povo mistura banana E bate tudo junto pra poder fazer Dá mais Então não dá pra mim Tem que ser lugar brasileiro mesmo Porque aqui o povo sempre faz isso Eles fazem uma mistureba Não é o açaí puro Ah, e o Chester é moldadinho Ele é durudadinho Meu doce preferido quando era criança Limpei todo meu batom E agora tá tudo manchado Mas enfim Acabamos de parar o carro E agora a gente vai tentar comprar uma sunga pro Chester Porque o abençoado veio pra praia O abençoado veio pra praia E não trouxe sunga pra ele Mas enfim, tudo bem Estamos em Miami Beach Beach Bitch Bitch Tô aqui esperando o Chester Que ele foi no banheiro colocar a sunga que ele comprou Gente, eu tô passando muito mal Meu Deus Nossa, olha essa boca Toda manchada Ai, que ridícula Mas enfim Tô passando mal Porque eu comi banana E eu não posso comer banana Toda vez que eu como banana Meu estômago quer me matar Merda Porque eu comi banana Finalmente Baby, olha essa água Oh meu Deus Vocês não conseguem ver A gente tem que chegar perto Uau